Neste momento da partida, dobrou a marcação pra cima dele. Já colocou a bola pra Vitor Rudi, muito esperto. Vitor Rudi para o Oriente. O Oriente de 3! Armar a melhor jogada, conseguiu passar no Mismet. Olha o Stone, vai pra linha de 3 pontos. Olha o arremesso, a bola chora e cai! Tá lá dentro. Desequilibrado. Vamos ver se os times conseguem implacar agora. Vitor Andrade, mas quase foi um erro. Mas conseguiu no gancho colocar lá dentro. Pepe Vidal, marcado agora de longe pelo Venegas. Colocou o Rudi em ação. Rudi, buscou espaço. Mais dois pontos para o Biguá. Só na parda que é o Tintorelli. Tem o Rodrigues. Rodrigues com ela. Grande passe de Rodrigues! Que jogada pra Venegas! Ela mais uma vez colocou o jogo em ação aqui. O Tintorelli, 11 segundos. Vai pra cima do Andrade. Errando bastante nessa loucura que está aqui em Belo Horizonte. Vem embora. Olha o Oriente. De novo. Liberdade total. Assim ele não perdoa. Donald Sins, que não vem sendo muito acionado aí neste segundo tempo. Passou o Donald Sins. Vai com ele pra três. A bola bate e cai! O jogo vai passando. Vem Donald Sins. Marcado em cima por Rodrigues. Mais uma tentativa. Grande passagem do norte americano! E a bola não caiu. O treinador não gostou nada, nada do que viu. Lá vem os uruguaios. Caminho aberto! Tempo Vidal! Mais uma vez chamando a jogada. Colocou o Tintorelli no pique. A bola não acaba não concluindo. Vem embora. Bora a resposta. Vai, Ganova! Tempo Vidal! Vem aí! O time argentino batalhando. Partiu pra três. No estouro! Vitória do Biguai em Belo Horizonte! Vitória do Biguai! Vitória do Biguai!